Fala galera, Necron aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo para vocês um jogo que já lançou há um tempinho, que é Guild of Dundering, só que eu estou trazendo a Ultimate Edition. E vou trazer um pouco de gameplay aqui, uma gameplay rápida para vocês, para conferirem esse jogo. Beleza galera? Mas antes de a gente continuar, se vocês puderem já deem aquele like e se inscreve no canal para ajudar, beleza? Então vamos lá, vamos começar então um novo jogo. Eu já joguei aqui um pouco só para ver como é que é mais ou menos o jogo, porque infelizmente eu não tinha jogado antes o primeiro jogo. Sempre tive a vontade, mas nunca joguei. O Guild of Dundering já começou até com uma música legal. Essa é a nossa guilda. Eu sempre tive a vontade de jogar, mas acabei nunca jogando. Bem, vamos então começar a gameplay. Aqui a gente está construindo as nossas barracas para a gente poder ter o nosso primeiro Dungeoneer, que seria o nosso personagem para morar aqui na guilda. Então a gente tem que construir uma barraca, no caso eu vou construir aqui no canto esquerdo. E eu desbloqueei o personagem Chump. Ok, eu posso customizar ele. Bem, eu vou fazer aleatório. Vou clicar cinco vezes e o que cair vai ser. Cinco. Então foi a Nairis. Beleza, vamos com essa personagem então. Essa é a nossa primeira Dungeoneer, a Chump. Aqui embaixo a gente pode crescer, expandir a nossa guilda criando novos Dungeoneers, né? E a gente pode expandir também o loot que a gente vai conseguir nas Dungeons, usando o ouro aqui no canto direito. Vamos agora explorar, né? Nem explico o resto. Bem, esse aqui é o nosso mapa, que parece ser algumas Dungeons que a gente vai ir lá no final, parece ser um pouco perigoso. Bem, mas vamos primeiro, a nossa primeira Dungeon, que é Ratos, com o original. Aqui a gente pega o Dungeoneer que a gente quer e qual a nossa bênção, né? Que a gente vai poder liberar bênçãos que vão melhorar o nosso personagem. Enfim, mas a gente não tem nenhuma opção agora, então a gente só tem a opção de entrar na Dungeon e fazer a primeira missão da Dungeon. A gente pode tentar jogar o tutorial, no caso eu não vou jogar o tutorial. Eu acho que o tutorial, inclusive, era uma coisa nova no jogo, mas enfim. Guild of Dungeoning, a gente tem o nosso personagem e a gente tem que fazer uma missão. Por exemplo, a missão a gente sempre fica aqui no canto esquerdo superior, que é matar um Hatchman, um homem rato. O Hatchman, possivelmente, é esse carinha daqui. O nosso Dungeoneer, ele tá no nível 1. A gente não vai lutar contra um monstro de nível 2. Só que o que a gente vai fazer, ele é um jogo de criação de calabouços, de criação de dungeons, né? Que nem aquele loot dungeon, a gente vai poder colocar aqui algumas cartas que vão poder criar salas. Então, por exemplo, eu vou criar essa sala que vai permitir com que o nosso personagem vá pra lá. Lembrando que a gente só pode jogar até 3 cartas por turno. Então a gente só tem mais 2 cartas que a gente pode jogar. Eu vou colocar aqui um monstro de nível 1, porque aqui são monstros de nível 2. Eu não quero lutar contra ele. E aqui, a gente não tem como colocar essa carta. Só nesses cantos daqui, que não vai servir de muita coisa. Nem essa e nem essa. Então eu vou finalizar o nosso turno. O nosso personagem, ele já anda automaticamente. E agora a gente vai começar o nosso primeiro combate. A Nairis contra o Nest Rat, né? Bem, no combate é o seguinte. Todo turno, a gente tem que escolher uma carta pra jogar. Sendo que o inimigo sempre ataca primeiro. Sempre. Então a gente tem que ver pela carta dele o que ele vai fazer. Por exemplo, a gente consegue ver pelos símbolos que ele vai fazer um ataque de dano físico. E esse símbolo aqui de baixo significa que esse ataque não pode ser bloqueado. Então a gente vai tomar de qualquer forma. Aqui tá a nossa vida. Então a gente tem 5 de vida e também tem 5 de vida. E aqui tem as nossas cartas. Sempre quando tem esse símbolo aqui, é um dano físico. A gente vai ter outros símbolos. Por exemplo, dano mágico. A gente vai poder atacar rapidamente, antes do inimigo. Mas enfim. Aqui também são alguns favores que a gente vai conseguir. No caso, vamos só atacar ele. Ele ataca primeiro, depois a gente ataca ele. Todo combate, a nossa vida é recuperada. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, essa habilidade dele, qual é a diferença? Ele pode ser bloqueável. Só que a gente não tem nada aqui pra bloquear. Então a gente vai usar o Luck Hit, que vai dar 2 hits nele. Então a gente agora começa a ter um pouquinho mais de vantagem. Agora, essa carta aqui, por exemplo. Ele vai atacar a gente. Caso isso aconteça, a gente descarta uma carta. No caso, eu não quero descartar. Então eu vou bloquear. Essa carta aqui é o de bloco. Só que essa carta aqui, esse símbolo, ele bloqueia tanto ataque físico, quanto ataque mágico. Não vale a pena eu usar um bloco em uma carta de ataque, que não pode ser bloqueável. Então eu vou atacar ele. E no outro turno, a gente derrota ele. A não ser que ele use uma carta que ataque causa 2. No caso, não foi. Então a gente só vai atacar ele e o derrotar. É bem simples o combate, mas pode ficar um pouco complicado lá pra frente. Bem, todo final de combate a gente vai poder lutear o nosso inimigo. Então a gente tem aqui o nosso personagem, que a gente tem 4 slots de item. Então a gente pode, por exemplo, pegar aqui um escudo, que vai dar mais um de armadura. E vai dar a carta de rappel, que vai bloquear 3 de ataque físico. A gente tem um Koopa, que ele dá mais um de dano de fogo. E também adiciona ali, por exemplo, a carta Fire Blast, que causa 2 dano mágico. E tem um Fork, que dá um Blade mais um. E dá esse Slice, que dá 2 dano físico. Esse é o que eu vou pegar. A gente consegue ver aqui embaixo, por exemplo. Ó, a gente subiu de nível. Se a gente clicar aqui, eu não... Cadê? Eu quero ver aqui. Ó, por exemplo, a gente ganha esse Blade. Blade 1 é nada mais, nada menos do que essa carta que a gente ganhou dos Lies. A gente também tem essa daqui, que a gente subiu de nível e a gente vai ter o 2A. Que é tipo, cartas que só vão ocupar o nosso espaço. Mas bem, aqui tem um monstro de nível 2. A gente tá nível 2, a gente consegue chegar lá. Se quiser, a gente pode também criar outros lugares aqui pra tentar lutear mais ainda. Por exemplo, matar um outro Ness Rat. Ou colocar... A gente pode colocar um ouro, por exemplo, pra definir pra onde ele vai. Mas no caso, não vale a pena colocar um ouro aqui, porque já tem um ouro aqui. Então, vamos simplesmente lutar contra ele. E ainda bem que ele é nível 2, a gente é nível 2 também. Então, não faz muito sentido a gente querer lutar contra outro. A não ser que o zumbi tenha mais vida e ele não cause 2 danos na gente. A gente não tem nenhuma carta de bloco, mas ele vai perder um de vida também. Mas ele tem mais vida do que a gente, né? Então, não adianta muita coisa. Ah, e também tem uma... Aqui tem alguns traits, né? Que esses traits são características dos nossos personagens dos inimigos. Por exemplo, o zumbi, ele tem um trait decay, que ele toma 2 a mais de dano. Caso... Não. Toda vez que ele toma 2 ou mais de dano em um turno, ele recebe 1 dano extra. Desculpa, galera. E a gente tem o fountain, que a gente tem... Stupidity mais 2, que é essa carta aqui. Então, a gente tem essa carta daqui. Bem, vamos usar então esse daqui, que causa 2 danos. E ele vai causar... Ele tomou 1 de dano e vai receber... Pronto, a gente praticamente ganhou. Só que esse aqui é um drain que recupera a vida dele. Mas tudo bem, vamos usar o luck hit, que de qualquer forma a gente consegue derrotar ele. Por causa da habilidade do decay. E pronto. O bom é que a gente recupera a nossa vida, né? A gente tem como agora escolher... Por exemplo, esse aqui dá mais 1 de armadura, mais 1 de stupidity e mais 1 de vida. Esse daqui dá mais 1 de holy, mais 1 de fire. A holy dá aquela carta ali, por exemplo. Eu bloqueio cada bloco que eu dou, eu recupero 1 de vida. E dá mais 2 danos mágicos. Esse daqui vai bloquear 3, mas vai dar uma carta que só ocupa espaço. E também tem esse daqui que dá, por exemplo... Eu não posso usar favor, mas eu ganho mais 1 de coração. Não, vale a pena. Eu acho que pode ser... Essa daqui é até para a gente variar um pouco das nossas cartas. Terem cartas... Ó, a gente está nível 3. Até variar um pouco das nossas cartas de dano mágico, dano físico, enfim. Vamos colocar essa... A gente não vai conseguir. Ah, que estranho. Ah, por causa disso aqui. Nossa. Será que eu... Será que eu ferrei com o negócio, então? Eita. É, eu vou ter que dar essa volta toda aqui. Só porque eu coloquei essa carta aqui que ocupou espaço. Mas tudo bem. A gente vai lutar contra o monstro nível 1. A gente está nível 3. Só que a gente pegou só a carta de nível 1, mas tudo bem. Aqui está o favor, por exemplo, que a gente conseguiu. De comprar uma carta. Aí, por exemplo, 1 de favor, compra uma carta. 2 de favor, bloqueia. E 3 de favor, sabotagem. Eu não sei o que é isso aqui. Mas bem, vamos bloquear o dono dele. O jogo é bem legal. Ele vai atacar, não pode ser bloqueado. Então, eu só vou atacar ele. O jogo é bem interessante, bem legalzinho. A gente vai construir a nossa guilda. Então, a gente vai melhorando nossos personagens. A gente vai ter vários personagens para a gente poder jogar e entrar nas dungeons. E a gente vai ter diversas dungeons para entrar. E essa atualização veio para renovar o jogo. Veio para trazer mais conteúdo. Então, por exemplo, eu já tinha lançado duas DLCs. Então, a gente pegaram essas DLCs e incorporaram no jogo principal. Isso aqui não vale a pena. Swift pode ser que legal. Por exemplo, aquele trovãozinho ali quer dizer que a gente ataca primeiro do que o inimigo. Mas só essa carta. E também faz com que a gente compre mais uma outra carta. Eu vou pegar essa daqui que faz o mesmo efeito e não tira outra carta. Bem, vamos tacar o ratinho para cá e essa daqui. Porque a gente vai ganhando ouro, né? E ouro é legal para a gente poder criar a nossa guilda. Então, é importante a gente conquistar ouro, né? Mas a atualização veio para renovar o jogo, né? O jogo, como eu estava falando, já teve duas DLCs que foram lançando ao longo dos anos. Eu acho que em 2016. E já estão incorporando. Essa atualização vai chegar para todo mundo no dia 18 de novembro. E, se eu não me engano, vai ser de graça. Não vai ser uma expansão como deve ser. Vai ser de graça. Então, quem tem o jogo na biblioteca vai poder também jogar essa atualização. Também tem novas conquistas, se eu não me engano. Bem, vamos ver aqui. Essa daqui, esse aqui dá growth. Que a gente causa um ataque mágico e a gente recupera um de vida. Eu acho que... Eu vou pular. Acho que eu não vou pegar. A gente até liberou o candlestick para a gente colocar depois. A gente pode colocar um candlestick aqui. A gente vai colocar alguns outros monstros para a gente lutar. A gente aumenta o nosso primeiro nível. O nosso... Nossa primeira run. Mais... A nossa primeira missão. Mas a gente também já começa com um pouquinho mais de ouro. Bem, vamos atacar ele e comprar uma carta. E eu gostei do jogo. Eu sempre... Já vi ele várias vezes em promoção lá na Steam para jogar. Só que acabei nunca tendo a oportunidade de comprar e jogar. E eu tive agora essa chance de ter o acesso antecipado e estar trazendo para vocês esse tipo de vídeo. Então, galera. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, beleza? Dá aquele like para eu poder trazer mais jogos assim para vocês. A gente ganhou mais um outro item. Esse é interessante. Dois danos mágicos e ainda dá um bloco de dano mágico. Essa daqui a gente começa com mais um. Mais carta. A gente compra mais uma carta. Sendo que... Ah, tá. A gente tem que ter favor para fazer isso. Eu acho que eu também vou pular novamente. Essa candlestick não está muito legal. Mas a gente ganhou mais um de favor. Vamos só para o próximo. Vamos tentar finalizar essa missão logo. Deixa eu voltar logo contra o Nest Rat. Vamos usar dois. O Luck Hit. E aí depois a gente vai lutar contra o Rat Man. Que é o chefe do... Do... Da fase, né? E as dungeons, né? Pelo pouco que eu joguei. A gente vai poder... Fazer várias missões na mesma dungeon. E essas dungeons vão ficando mais difíceis. Porque as missões vão ficando mais difíceis, né? A gente queria... Eu queria equipar aqui para a esquerda, né? Não pode ser. A gente bloqueia três danos. Bem. A gente ficou só no nível três mesmo. Até porque a gente está lutando só contra monstros no nível um. Acredito que a gente não suba muito além disso. Agora a gente vai lutar contra o Rat Man. Que eu acredito que vai ser bem tranquilo. Pelo que a gente já pegou de itens e... Enfim. Vamos bloquear. E ele ainda vai perder um de vida. Olha que legal. A gente bloqueou ele e perdeu um de vida. E aqui ele vai morrer agora. Porque ele vai perder um de vida e tomar dois danos meu. Pronto. A gente conseguiu derrotar. A gente fez a primeira missão. Do jogo. O áudio e as músicas também são muito legais. A gente ganhou 65 moedas. A gente voltou para a nossa dungeon. Nossa dungeon. Para a nossa guilda. Vamos expandir a nossa guilda. Aqui para expandir a gente tem várias opções. A gente tem os Dungeoneers. As bênçãos. E o nosso loot. Esse loot não é mais nada menos do que itens. São novos itens que a gente vai poder usar. Então por exemplo. Se imitar. A gente vai ter vários itens aqui que vão aparecer para a gente. É interessante a gente liberar isso. E a gente também tem Dungeoneers. Por exemplo. Apprentice. Que ela começa. Todo o foco dela vai ser em dano mágico. Então é interessante. A gente vai ter o. Ah o Scott mudou o nome ali. A gente vai ter o Mime. Que ele é focado em teatro. Então por exemplo. A gente bloqueia. E no próximo ataque. Dano físico. A gente causa mais um de dano físico. Então ela é focada. Tipo assim. Se a gente. No próximo ataque. Ou se a gente. Causar um dano de sucesso. Por exemplo. A gente causa dano mágico. Caso a gente. Consiga causar o dano. O oponente descarta uma carta. Ou essa aqui. Que bloqueia e aumenta o dano. Bem. É interessante esse também. A gente tem o Bruiser. Né. Que. É meio que. Não sei. Tem ali o dano físico. Bloque de dano físico. E bloque de dano mágico. Então ele é como se fosse um tanker. Né. A gente tem também o Cat Burglar. Que ele é focado em dano. Pelo visto. Então por exemplo. Dois de dano. Dois de dano. Recupera a vida. E causa mais dano no próximo. É. Causa dano no primeiro. E causa dano. E não pode ser bloqueado. E aqui a gente tem as bênçãos. Que a gente consegue ver. Por exemplo. Essa bênção aqui. É mais um. No seu primeiro dano físico. Na batalha. Nas primeiras duas batalhas. Então. É interessante. É. Eu acho que a mesma coisa. Mais um de vida. Para as primeiras duas batalhas. Bem. Eu acho que eu gostei bastante. Desse Cat Burglar. Então eu vou construir ele. E então agora. A gente pode expandir. A nossa guilda. Eu vou criar agora. Na direita. A gente liberou. Mais um personagem. Novamente. Eu vou fazer. Clicar cinco vezes. Na quinta. Vai ser nosso personagem. Então vamos lá. A gente tem a Mary. Então vamos lá. Essa vai ser a nossa segunda personagem. Uma coisa nova. Que se não me engano. Pelo que eu estava lendo. No Change Log. É esse Guidopedia. Que a gente. Por exemplo. Consegue ver aqui. As cartas. Por exemplo. Que o Growth Holy. Ele vai nos oferecer. A gente também consegue ver. Os monstros. Então por exemplo. Aqui em Grassland. São 35 monstros. A gente já liberou alguns. Tem muitos ainda para liberar. A gente tem por exemplo. Em Mountains of Nambi. 40 monstros. Para a gente poder ver. Quais são os que tem lá. A gente tem Asuka Jungle. Que são aquelas dungeons. Que a gente viu. Os nossos Dungeoneers. Então vamos explorar. A gente vai fazer a segunda missão agora. Que a gente tem que matar o Rei Rato. Então vamos com a nossa nova Dungeoneer. A Mary. Esse é o. A gente tem que matar ele. Bem. Vamos. Vamos criar uma sala aqui. Vamos colocar. Aqui um ouro aqui. Vamos aproveitar o máximo possível. Das salas. Para a gente poder. Obter o maior número de itens possíveis. A gente só tem 5. Vamos causar 2 de dano mesmo. Para a gente já ficar na vantagem. Que por mais que a gente cause. 1 de dano. 1 de dano. 1 de dano. A gente sempre vai ficar na vantagem. Mas eu gostei dela. Que a gente. Ah. A gente tem aqui ó. O trait dela. É que a gente tem mais uma escolha de loot. Que é mais um de level. Bem. Vamos causar o dano dela primeiro. E já derrotar. E é isso. A gente já vai conseguir o ouro. Aí ó. Eu acho que eu tenho agora 4 opções. Essa aqui por exemplo. A gente bloqueia qualquer tipo de dano. Que é o dano mágico e o dano físico. E recupera 1 de vida. Caso a gente bloqueie. Um interessante. E tem uma outra. Que é causa dano mágico. E recupera 1. É. Ganha. Compre uma carta. Desculpa. Isso aqui é bom. Eu gostei do Glypho. É. Eu vou ir nessa aqui. Nessa opção. Pelo visto foi a melhor. A gente aumentou de nível. A gente tá nível 2. A gente também ganhou 1 de favor. Ou não. Ou a gente não ganhou 1 de favor. Pensei que a gente tinha ganhado. Mas tudo bem. Bem. A gente não vai ter como fazer. Mas a gente tem como vir por aqui. Depois a gente vai pra lá. Então vamos colocar isso daqui. E vamos pro próximo. O jogo infelizmente tá todo em inglês né galera. Como vocês podem ver aí. Agora a gente tem um outro trait. Ah. O monstro ganha com o Seal. Ah. A gente não consegue ver o que ele vai fazer. Nossa. Péssima decisão. Eu não percebi que tinha isso. Mas tudo bem. A gente consegue ver que pelo Byte. ele vai causar dano. A gente consegue ver. É. Isso aqui não é bloqueado. Bloqueável. Ah. Neurotoxina. Eu acho que ele descarta a carta. Vamos bloquear e recuperar a vida então. É isso aí. Descarta. Ah. Pelo menos a gente consegue ver. Então isso aqui não pode bloquear. Então vamos usar o Mind Strike pra gente comprar. Agora 1 se a gente for um novo personagem. Um novo monstro. E a gente não conseguir ver qual vai ser o tipo de carta que ele vai estar usando né. Mas bem. Parece que no próximo turno a gente já derrota ele. Já ganha dele. É. Vamos agora só finalizar. E pronto. Finalizamos. Agora a gente tem mais uma escolha. Scoop. Mas. É. A gente ganha mais um de dano mágico no próximo turno. Recuperar um e comprar um. Parece ser legal. E tem o Shift também né. É. Tá vai. Desculpa. Eu só fui com medo de a gente. Cheater. Cheater. Ah. Vamos usar esse daqui aqui. Ele vai vir pra cá. Eita. Vamos. Vamos tacar isso daqui. Vamos colocar esse ouro que ele vai vir por aqui né. A gente não vai conseguir ver o que ele vai fazer. Ah. A gente conseguiu ver. Ué. Eu pensei que eu consigo. Ué. Será que era coisa do monstro? Ah. Tá. Então vamos só bloquear. Não sei se eu vou bloquear. Pode ser esse daqui que a gente recupera a vida. Comprar uma carta. E causa mais um de dano no próximo turno. Então. Nossa. Dois. Ainda bloqueia. Ai. Tá. Pode ser essa aqui. A gente vai causar três de dano. Dois no caso né. Bloqueia um e causa um de dano. Ah. Mas é só um de dano mágico. Caso a gente use uma carta de dano mágico. Bem. A gente tá perdendo o combate. A gente tá com. Nossa. É. Eita. Vamos recuperar então a nossa vida. Opa. Quase a gente perdeu. É. Vamos ganhar vida. Vamos continuar ganhando vida. E tá aumentando o nosso próximo dano. Então agora a gente vai conseguir causar quatro danos nele. Não era necessário. Mas tudo bem. A gente ganhou. Causou quatro danos. É. Agora a gente vai escolher um. Um loot. Essa aqui vai ser legal. Mais dois de dano mágico. Um de dano físico e bloco. Esse daqui dá mais dois de coração. Mais dois de stupidity dois. E tem um fate charge. É. Que a gente compra mais um. Uma carta na mão. Se a gente tiver favor. A gente não tem. Então. Essa também é legal. Dois de dano em todas. E uma tem um bloco. E essa aqui dá um de vida. E dá aquela ali. Nossa. Vamos pegar essa bone armor então. Nossa. Muito boa. A gente ganhou três de ouro aqui. Vamos simplesmente colocar isso daqui. Já pra. Já pra gente. Acertar. Que a gente vai por esse caminho daqui. Então vamos lutar. Falta só mais dois combates. E a gente consegue chegar no rei rato. Vamos então. Fazer isso daqui. Pra gente aumentar o nosso dano mágico. Se a gente tiver aquela de causa três. A gente vai causar quatro. A gente não teve. Mas tudo bem. A gente usa esse throw catch. Agora no próximo. A gente consegue derrotar. É. Ainda não. Vai descartar uma carta. Mas tá tudo bem. Agora ele perde. Não. Essa aqui não. Quero essa daqui. Que a gente ataca primeiro. Eita. Mas ele tinha um bloco. Ele não tinha visto. Ah. Tudo bem. A gente tá com bastante vida. E de qualquer forma. É. Ele. Ele morre agora. Então. Ele perde muito de vida aqui. É. Então a gente nem precisava ter atacado. Mas tudo bem. Vamos pegar então. Tem alguma aqui. Ah. Só na cabeça. Que não tem nenhuma carta na cabeça. Bem. Tem essa daqui. Que dá. Hole 1. Grow 1. Grow 1. E fire 1. Hum. Sinceramente. Eu vou pular. Os nossos itens estão muito melhores do que isso. É. Só vamos finalizar o turno. E chegar aqui no rato. Ah. Pra gente poder. Pra gente poder depois lutar contra o rei rato. É. Vamos atacar primeiro. Aquela de bloquear e recuperar a vida. A gente pode usar. Deixar pra um outro turno. Que a gente não tinha o que recuperar de vida. Então por exemplo. A gente pode bloquear um dele. Só tomar um dano. Mas aí vai recuperar a vida. E ainda perder um. Ah. Vamos. Causar um dano mágico. E comprar mais uma carta. Pra gente ter aquela de comprar. Causar 3. Eu queria muito aquela. Ainda não foi. Ah. Ele morre agora. Né. Porque ele vai perder um de vida aqui. Dois daqui. Então tá bom. A gente conseguiu derrotar também. Outro Ratchman. A gente também está nível 3. A gente está nível 2. É. Tem alguma coisa. Tem. Coisa pra colocar na cabeça. Mas. Aumenta dois de vida. Um da stupidity. Sinceramente. Não vale a pena. A chance de dar merda com stupidity. É grande. Então vamos simplesmente matar. O rei rato. Agora. O rei rato. Parece que tem a mesma quantidade de vida que a gente. Vamos só usar stroke cat. Pra gente já ficar na vantagem. Ele vai causar dois de dano. E bloco mágico. Então vamos recuperar um de vida. E causar mais um de dano no próximo. A gente ainda fica de igual pra igual. E agora a gente vai ter a diferença. Porque ele vai tomar quatro de dano. Porque ele vai perder um de vida. E a gente vai causar três. Aí agora. É só sucesso. Bem. Vamos causar dano mágico nele. Pra gente já poder comprar mais uma carta. Pra gente ter um pouquinho mais de variedade. Mas de qualquer forma ele morre. A gente ataca ele primeiro. Então não tem erro. A gente conseguiu derrotar o rei rato. A gente liberou aqui um item. A gente ganhou 65 novamente. A gente liberou aqui algumas coisas. Então por exemplo. A sala de troféus. O Fire Lord. A Victim Prime. A gente ganhou também um outro trait. Pra Mary. Que a gente ganhou. E a gente ganhou a calda do rei rato. A gente ganhou várias coisas. Bem. Vamos colocar o nosso Trophy Room. Pra cá. A parte de cima. A gente clicando aqui. A gente consegue ver. Possivelmente a gente vai lutando com os monstros. Ou os chefes. A gente vai liberando isso daqui. Em questão de dano de nele. A gente só tem esses dois. A gente já tá com 80. A gente pode expandir. Eu acho que eu vou pegar aqui agora. O Blacksmith. Que é coisa mais de ferreiro. Então vai ter mais algumas armas aqui. Talvez seja mais interessante. Eu vou focar na criação de itens. Eu queria focar na parte de baixo. Mas pode ser aqui na parte de cima. Do lado das celas de troféus. Talvez. Ou aqui em cima. Pode ser por aqui. A gente liberou o Blacksmith. A gente só tem 30 de ouro que não vai conseguir fazer nada no momento. Então vamos explorar. A gente terminou aqui. A gente já liberou algumas aqui da região. O que é isso? A gente tem outras 3 dungeons. Por exemplo, Fire Lord. A Víquotum Lass Prime. E o Goblins. É tão claro de ver. Você não conseguiu por isso. Será que a gente só tem que lutar contra os guardas? Pode ser que seja interessante nos Goblins. Ou eu tô interessado nesse aqui do Fire Lord. Vamos ir com o Katburga mesmo. E vamos ver como é que é. Eita. É realmente o Fire Lord. Será que a gente vai ter que lutar contra ele? Não. A gente tem que derrotar apenas 3 monstros. Nossa. Isso aqui vai ser horrível. A gente colocar aqui. Isso é horrível. Mas não temos o que fazer. A não ser... É. Vamos tacar isso daqui pra cá então. E vamos tacar... Ele tem o que? É estupiditinho. Flame 3. E recluse. Que dá menos 1 de vida se tiver... 5 títulos em volta dele. Nossa. Isso quase nunca vai acontecer. Mas tudo bem. Depois a gente... Vai. Mas enfim. A gente não tem tesouro pra colocar lá. Então vai ter que ser isso mesmo. Bem. A gente vai lutar contra um Imp. Um Fire Imp. E até com o Stupidity ainda bem. Então simplesmente vamos causar 2 danos. Esse Stupidity é horrível. Mas pelo menos a gente está comprando... Tem 3 opções. Agora vamos causar mais 2. Ele vai causar dano mágico. O Spark. Que é o dano de fogo. E agora ele vai causar um dano de cada tipo. Bem. A gente só quer causar dano nele. A gente não precisa bloquear nem nada. Não vale a pena porque... A gente já ia derrotar ele. Bem. A gente vai escolher aqui um loot. Por que tem 5? Será que foi o... Alguma coisa que ela ganhou? Algum trait que ela ganhou? Bem. Esse aqui a gente está... Mais 2 de vida. E... Ah, mas tem um problema. É... Todo dano mágico. A gente recebe mais 1 de dano. Não. É. A gente recebe mais 1 de dano mágico. E ainda mais que a gente está em um lugar de fogo. Não vale muito a pena. Esse aqui só dá mais 1 de vida. Interessante. É... Pode ser esse daqui. É... Vamos ver se a gente consegue... Nossa, a gente não vai conseguir, sério. É... Vamos colocar então... Essa aqui e o ouro pra cá. Sim. É... Nossa, eu queria muito subir pra cá. Ela tem... Como se tivesse nível 2, né? A quantidade de vida dela. Bem, vamos causar Fire Blast. Que... Ah, ela é frágil com dano físico. Nossa. Tá, mas tudo bem. A gente pode usar esse daqui que ela vai causar... Tomar 2. E ainda... Mas ela piorou 1 de vida, mas está tudo bem. Agora a gente derrota ela porque a gente vai causar 3 de dano. Ah, mas ela vai bloquear. Tá, no próximo turno a gente ganha. É... A gente recuperou 1 de vida. Tá bom. É... Vamos derrotar ela então. Pronto. Ah, legal, legal. Eu não tinha visto que ela... Eu pensava que era dono mágico, mas não. É... Sky Pole é legal. A gente não está usando o favor mesmo, então... Tá bom. A gente ganhou 3 de ouro. O Fire Lord aqui. Ah, a gente tem bandido nível 3. Mas a gente não vai fazer isso não. Bem, vamos subir... Não. Vamos vir pra cá... E usar essa salada aqui. Aí ele vai vir por aqui e vai... A gente vai colocar o monstrim aqui. Eu não sei se ele anda tudo isso já de uma única vez. Andou 2, né? Bem, a gente tem um elemento de Fire Elemental aqui. É... Vamos simplesmente terminar o turno. A gente não tem ouro, não tem... Não tem tudo monstro nível 3. A gente não quer. Então vou lutar contra a Scary Spider. A gente já sabe que ela tem isso aqui. Ela é frágil. Então a gente vai causar os 2 de dano. Que ela bloqueou. É... Vamos causar 3 de dano. E no próximo a gente derrota. Ainda mais se vier aquela carta que a gente ataca primeiro. A gente nem precisa ver o... Não, é, não veio. Mas tudo bem. A gente derrota ela de qualquer forma. A gente também tá nível 2, né? Ah, eu só tinha que derrota um monstro. A gente não necessariamente precisava derrota aqueles 3. Nossa! A gente ganhou o Runihunter, que a gente é atraído pra runas. E sempre quando a gente compra uma runa todo turno... Ah, legal. Eu pensei que a gente tinha que derrota aqueles 3 monstros. Nossa, muito, muito falta de atenção. 52 a gente tá pra expandir novamente. Nossa, 750. 2 e 500. Nossa, a gente tem que... Tem que avançar mesmo, viu? É... Vamos comprar aqui um negócio de bênção. Por exemplo, mais um de escolha de lute nas primeiras 2 batalhas. Mais um de dano físico nas 2 primeiras batalhas. Esse aqui deve ser dano mágico. Não, mais um de vida. E deve ter um de dano mágico, né? Já se tem o dano físico... Não, é o tamanho da mão. Bem, vamos pegar então esse aqui, o Talismã do Guerreiro. É... Tá disponível agora. Vamos explorar. Vamos completar a segunda missão então de Fire Lord. Essa aventura de estrela nível 1. Vamos continuar com a Cat Boiler. Eu acho que a gente tem que variar os personagens pra gente ganhar diferentes traits. Mas enfim, a gente tem que matar o Rupert Ducky. Que possivelmente deve ser esse carinha daqui, né? Não, esse aqui é um bandido. Ah, o Rupert Ducky aqui. Nossa, é um pato. É... Tá. Vamos... Vamos nesse tesouro. Vamos tentar ir nesses dois tesouros aqui. Só que aqui tem um fantasma nível 2. É... Vamos usar isso daqui. A gente vai causar 4 de dano. E a gente tem a nossa benção. A gente tem ela frágil. Agora a gente consegue derrotar ela já no Spoon. Pronto. É... Rápido. E já subimos de nível. Já vamos pegar um item. E também vamos pegar uma runa, né? É... Desert Spoon. Boiler Plate. Não, Boiler Plate não quero não. Se eu for, tô pensando... Ou nessa... Parece o Coquipote. Ainda mais... É, a gente subiu nível 2. A gente ganhou aqui um favor. No Fire Lord, que não vai ser nesse combate ainda. Bem, vamos lá lutar contra um fantasma, pelo visto. Eu espero que ele não seja resistente ou algo do tipo. Já vamos construir alguma coisa... É, isso daqui tá bloqueado. Vamos ir pra lá, então. Lutar contra o fantasma. Ah, ele tem... Ele não pode morrer, a não ser que... Ah, ele tem que estar com 1 de vida pra ele morrer. De menos 1, tá. Isso aí é o de menos. É, vamos... Vamos... É, vai ter que ser isso daqui. Nossa, ele recuperou e ganhou, na verdade. Aumentou ali. Nossa, 2 aqui. Isso é triste, viu? Isso é triste. Bem, vamos recuperar a nossa vida. É, não quero... Não quero. Eu acho que... A gente vai causar mais 1 de dano agora. É, a gente pode usar, talvez, o Fire Blast. Que ele vai ficar com 1 de vida. No próximo turno. E no próximo turno a gente consegue. Não... Ah, porque dano... Tá, vamos... Vamos usar isso daqui, então. A gente vai ter que usar um dano mágico nele pra ele ficar com 1 de vida. Não tem. E ainda é block. Então vamos usar... Vamos usar isso daqui mesmo. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Mas ele ficou com 1 de vida. Nossa, 2! Bem, pelo menos a gente tem esse aqui que ataca rápido, então a gente ia morrer... Não, ele tem block. Não! A gente morreu. Nossa, cida. A gente tá faltando atenção minha. Cammy, a gente pegou o 8 de ouro e a gente liberou o cemitério. A música do jogo é muito boa. Mas, alas... Vamos colocar o cemitério pra cá, pra cima. A gente liberou o Grave Digger. O Grave Digger está aqui pra escutar o cemitério. Ah, é um dungeon. Se eu não me engano, o Grave Digger, ele é uma classe nova, né? Então, de novo, 5 vezes. Só cliquei em uma, então mais 4. O Grave Digger. Foi. Nossa, Itany. Caraca, parece esse negócio do Harry Potter. E a roupa toda legal. Beleza, a gente tá com o Grave Digger. Se a gente quiser, a gente tem que colocar um pôster pra gente conseguir um Cat Bugler. Bem, a gente não tem como expandir, a gente só tem como expandir. A gente vê aqui que ela morreu. Tem aqui até um textinho, por exemplo. A gente foi em 3 runs. A gente matou 8 monstros. A gente ganhou um troféu com ela. E, infelizmente, ela morreu. A gente pode continuar explorando. Mas, galera, o vídeo de hoje foi esse. Dia 18 vai lançar essa atualização. Então, se vocês gostaram, dá uma configura lá. Se você não tem o jogo, vai estar o link da loja na Steam aí na descrição. E, caso vocês tenham, é só vocês esperarem até dia 18 pra jogar. Já tem, eu acho que até uma demo da Ultimate Edition, caso vocês queiram jogar e ver um pouco dessa atualização. Mas, enfim, galera, o jogo foi esse. O vídeo de hoje fica por aqui. Então, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti